Música Tudo bom? Tudo bem! Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim! Vou querer uma então, por favor! A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A melhor loja de suplementos alimentares agora está em TAPES. Venha conferir as novidades da Life Nutrition, localizada bem no centro de TAPES, na rua Flores da Cunha 167. Encomendas também pelo WhatsApp celular. 5199875 2456 com Pedro Geiger. Life Nutrition, o produto perfeito para quem quer cuidar da saúde e ter maior rendimento nos exercícios com qualidade de vida. Venha conhecer a nova casa de sushi de TAPES. É a Sushitai, localizada na Avenida Cis Brasil, número 67. O melhor sushi da região, em um ambiente com charme da cultura oriental e japonesa, agora em TAPES. Também com tela entrega pelo WhatsApp 995233106. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Muito boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Lagoa Mais, o programa que coloca saúde também no seu cardápio e que hoje vai falar sobre uma polêmica que está atingindo o município de TAPES. Uma polêmica que se refere à parte da alimentação e sobre o uso de um tipo de alimentação aqui na cidade de TAPES, que está levando muitas pessoas, principalmente meninas, até o hospital Nossa Senhora do Carmo e também em outros hospitais. Porque essas meninas e essas jovens estão procurando o emagrecimento de uma forma muito rápida e por isso, a partir de hoje, a gente está estreando com a nutricionista Letícia Almeida um quadro sobre nutrição, sobre alimentação e dicas dentro desse setor. Porque ela vai ser a nossa colunista e também vai esclarecer estes importantes assuntos que a gente vai tratar aqui com a Letícia. Letícia, tem uma polêmica agora na cidade. Muitas meninas, muitas gurias estão usando um chamado tipo de alimentação que se refere aos nós da Índia. Que é um tipo de alimentação para acelerar o metabolismo, para causar emagrecimento, mas as informações que eu tenho é que muitas dessas meninas já estão procurando hospital e médico porque estão com sintomas de fraqueza, pressão alta, tremedeira. Então, o primeiro assunto que eu quero abrir contigo é polêmico, até para mostrar a importância de ouvir um profissional da nutrição e para as pessoas procurarem também quando tem alguma dúvida. Esse tipo de alimento, nós da Índia, deve ou não deve ser consumido? Boa tarde e seja bem-vindo ao teu programa também, que é o Lagoa Mais. Boa tarde. Boa tarde a todos, então. Vamos falar um pouquinho então da nós da Índia. Na verdade, a nós da Índia, ela não é uma alimentação, ela é uma planta, ou melhor dizendo, é uma semente, tá? Que isso já era, como é que eu vou te dizer, aqui em Tapes agora virou uma moda, mas a gente já vê isso há bastante tempo, assim, eu já vejo na área há bastante tempo, se disseminou. Então, assim, tanto que em 2016 a Anvisa proibiu essa nós da Índia, ela nunca foi regulamentada, tá? E a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela já proibiu em 2016 em função de já ter ocorrido morte pelo uso dessa semente. O que que acontece com essa semente? As pessoas usam normalmente para emagrecimento, tá? Com o intuito de emagrecer. Não quer dizer, na verdade, que vai emagrecer. Eu vou explicar isso por quê. Uma das ações, assim, bem características e ações dessa nós da Índia no organismo, quando a pessoa usa, é laxativa e também diurética. Então, daí a gente já imagina o que pode ocorrer. Quando a gente toma um laxante, o que que acontece? E quando a gente toma um diurético, o que que vai acontecer no corpo? Então, assim, a pessoa vai perder muitos elitrólitos, que seria o quê? Sódio, potássio, que são importantes para o nosso corpo. E também vai perder água, que também é fundamental para o corpo. E aí a pessoa se ilude achando que vai emagrecer usando esse tipo de semente, né? De produto. Hoje em dia a gente tem muito aquela coisa do imediatismo. As pessoas querem ver resultado rápido. É verdade. E claro, só que tu vai até perder peso com a nós da Índia. Só que perder peso é uma coisa. Perder gordura é outra. Então as pessoas não podem se iludir achando que vão perder gordura com a nós da Índia porque não vão perder. Vai perder o quê? Líquido, né? Porque a pessoa vai ter uma diarreia, vai relaxante. E vai perder líquido, vai urinar muito. Às vezes até o próprio rim vai ficar prejudicado, né? Essa pessoa que foi a óbito em 2016 era uma cantora e que ela teve até uma intoxicação no fígado pelo consumo da nós da Índia. E ela foi até candidata a transplante hepático, né? De fígado pelo uso constante, indiscriminado desse tipo de semente. Então a pessoa vai ficar super desidratada, né? Por perder muito líquido. Vai perder esses eletrólitos, vai se comprometer até o próprio o quê? O próprio coração. Porque o potássio, ele é responsável também pela contração do nosso coração. E também vai alterar a própria pressão. As pessoas às vezes podem baixar a pressão. Tem casos também, assim, de acelerar o coração também, dependendo da dose que a pessoa usa, da continuidade que ela está usando isso aí, né? Pode também acontecer de a respiração ficar muito acelerada. Então tem muitos relatos, assim, né? E, consequentemente, pode até ter graves problemas nos rins do fígado, como eu falei, em função de intoxicar esses órgãos, né? Ou seja, a nossa colunista aqui do Lagoa Mais, programa da Lagoa TV, Letícia Almeida, na parte de nutrição, nutricionista aqui do município também, lá na capital gaúcha, em Porto Alegre. O consumo desse tipo de alimento, nós da Índia, é prejudicial. Tu não recomendas, então, para quem está comprando até de maneira irregular, porque é um tipo de alimento que, pelo que eu andei pesquisando, ele também não tem uma autorização específica para ser vendida no comércio. Então, é prejudicial e tu não recomenda esse tipo de alimento para emagrecimento. Não, assim, na verdade, qualquer produto ou alimento, semente que seja, ou dieta louca, dieta restritiva, eu, não faz parte do meu trabalho. Porque eu estudei de uma forma que a gente possa ter uma alimentação adequada, equilibrada, unindo outros hábitos saudáveis. Esse tipo de produto, nós da Índia, não é um produto que vai auxiliar na saúde da pessoa. E querer emagrecer, fazer de tudo para emagrecer com um produto desses, não vai ajudar a pessoa a ter uma saúde boa. Fazer uma reeducação, fazer exercício, é o que eu recomendo. É o que eu aprendi e é o que todo mundo sabe que realmente é o fundamental. E, consequentemente, tentando mudar hábito, tentando incorporar uma alimentação mais saudável, fazendo atividade física, a gente vai manter um peso mais adequado. Então, não fazendo loucuras para emagrecer. Porque tu vai até, o quê? Arriscar a tua saúde. Então, vai acabar ficando doente em função de usar um produto desses. Agora, Letícia, para quem tem dúvidas, quer buscar uma receita para emagrecimento, quer buscar uma dieta melhor, ou também um fortalecimento e quer debater questões de saúde, que se refere à nutrição, como essa pessoa pode chegar aqui no teu consultório, pode falar contigo para marcar uma consulta e marcar um agendamento contigo? Normalmente, para marcar comigo, a pessoa pode entrar em contato pelo meu telefone ou, muitas vezes, meu e-mail, que eu deixo sempre à disposição, ou mandar um WhatsApp, que normalmente eu também trabalho dessa forma. E a gente pode estar marcando uma consulta para tirar dúvidas. As pessoas também que, muitas vezes, usam esse tipo de produto, até para eu poder explicar melhor, mostrar que já tem ali uma resolução mostrando que é proibida, que hoje em dia a Anvisa proibiu em qualquer local do Brasil o uso, a distribuição e a comercialização desse tipo de produto. Então, é uma coisa irregular, que não deve ser usada e que não deve ser vendida em nenhum lugar. Então, eu estou à disposição, eu normalmente, eu mesmo faço os meus agendamentos, eu não tenho secretária, então, tenho atuado aqui alguns dias da semana e alguns dias em Porto Alegre. Você pode entrar em contato com ela no WhatsApp. Letícia, te dou então boas-vindas aqui em nome da Lagoa TV e a cada 15 dias, sempre nas quintas-feiras, a partir das 9 horas da noite, que é um horário de bastante audiência, tu aparece aí para as nossas 16 mil pessoas que acompanham diariamente a Lagoa TV, sempre com dicas nessa parte de nutrição, alimentação e também outros esclarecimentos, porque se surgirem outras polêmicas, a gente vai estar aqui para responder como essa do Nós da Índia. Se você está tomando, então, pare tudo que você está fazendo, faça uma consulta com uma nutricionista, com uma Letícia, procure a Letícia, porque é a sua saúde que está em jogo. Seja bem-vinda, então, Letícia. Eu que agradeço, estou à disposição para qualquer esclarecimento e vou estar aqui para dar dicas, passar a informação correta para vocês e eu agradeço esse espaço, vou estar daqui para frente. Então, estou à disposição, é só falar comigo, qualquer coisa, eu posso estar agendando com quem se interessar. A cada 15 dias, então, nutricionista Letícia Almeida aqui conosco, trazendo novidades dessa área de nutrição e alimentação para todos os tapenses e também moradores da região. Esse foi o programa Lagoa Mais. Letícia, muito obrigado e uma boa tarde para ti. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos.